Fala meus tchucos do raro Guilherme Club, tudo bem? Então, hoje eu Rafael Ferrari estou aqui com o irmão Luciano e a gente trouxe uma novidade que poucas pessoas tem, porque foi feito só cinco roches desse, é esse roche aqui, Jack Black, do meu amigo Jackson, daqui de Curitiba. A história desse roche funciona assim, eu tinha, aliás, eu tenho um esmalda Tangiers, mas por um acidente ele acabou trincando e quebrou ali, como vocês podem perceber. Aí eu fiquei meio chateado, fiquei meio triste, e decidi descobrir se alguém conseguia fazer o igual. Aí o Jackson falou comigo e falou assim, cara, eu consigo fazer um roche desse, cara. Daí o que aconteceu? Eu falei, mano, eu vou te passar as medidas e tal, dei uma modificada um pouco nas medidas e saiu essa coisa linda aqui, cara. Olha a diferença. Coloca aqui. Ó, o usão, lembra? Então, Supergames ativar, sem contar o pino central, que tá uma coisa linda. Tá fantástico. Esse outro não passa nem o dedo, esse aqui tá, ó, perfeito. Muita diferença. Muita diferença mesmo. E a gente vai fazer a review também de um fumo, que é esse aqui, ó. Starbus Classic Mojito. Manja, esse é mesmo. Por que que a gente tá fazendo esse fumo? Starbus é um fumo bem sensível a calor. Muita gente tem problema que queima e tal. Então, imagina como é que vai ficar esse aqui. A galera fala, não, vai muito fumo? Não vai. A gente faz um pack bem solto, fantástico, e vocês vão perceber que a fumaça vai ficar incrível. A gente já fumou, já testou, fluxo fantástico. Então, a gente vai preparar e é isso aí, já voltamos, então. Então, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é o seguinte, ó, eu já acabei de fazer o pack aqui, eu coloquei fumo bem abaixo da borda, por causa que ele tem uma borda de dois centímetros, se não mais, é bem alto, o pino central é bem baixo comparado à borda, fantástico. Eu esqueci de falar desse aqui, ó, o pequeno, o calau, louros. Vamos lá. Ó, a galera fala assim, mas é grande, hein, cara, não vai caber. Olha lá. É grande? Simplesmente cabe dentro. Simplesmente cabe dentro. Daí, como ele fica apoiado na borda, ele não trava o fluxo. Tem que manjar do paranauê pra poder colocar aqui dentro. Mas depois coloca, né, não dá problema. Mas, como eu não testei com calauê e louros ainda, a gente vai fazendo no alumínio que é mais certeza. É. Então, vamos lá, a gente vai cortar aqui, fazer a furação, colocar o alumínio e... Voltamos dançando aqui numa baladinha. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Pelo rocha ser de barro, ele demora um pouco mais pra esquentar, que eu havia esquecido de falar. Demora um pouquinho mais, mas facilita o controle de calor. Duas vantagens. Ele é fundo e é de barro. Facilita muito o controle de calor. Bem tranquilo. Enquanto o irmão vai fumando, eu vou mostrar o corte pra vocês e vou falar do cheiro. Eu me encantei pelo cheiro e fumando depois é mais ou menos. Mais ou menos. Ó. Aqui, ó. Corte padrão da Starbust, com melaço relativamente bom. Bem molhado, né? Uhum. E... Em relação ao cheiro, ele tem bastante limão, eu consigo sentir. Ele tem um toque cítrico do limão. E eu sinto uma menta no cheiro, que no sabor o irmão vai dizer que realmente não tem. Mas... Vai lá, irmão. O que que você acha? É, realmente o sabor dele deixa um pouco a desejar, assim. Tem um gosto bem de bebida mesmo, né? Essa burrita e sei lá da... Qual que é a porra dessa bebida aqui? Mas... É feito com bacardi, limão, gelo. É como se fosse uma caipirinha, só que um pouco... Um drink, sei lá. É um drink diferente. É, mas o gosto dele mesmo tem um gosto de bebida mesmo, de drink mesmo. É mais ou menos. É. Não é um fumo assim... É um fumo que eu não compraria de novo. Eu comprei pelo cheiro e acabei me decepcionando totalmente. É, o gosto não é tão presente assim quanto alguns outros fumes na Starbust. Mas... Não é um fumo ruim, mas não é um fumo top, assim, que... Não é uma alebanesa como Michel. É, não é... Tipo, ele não aconselha, tipo, a comprar de novo, assim. Sei lá. Gosto é gosto, né? Mas... No nosso gosto não... 100 gramas pra testar, vai. Agora 250 é perda de dinheiro. É, tipo... É, é verdade. Hum... É isso aí, jovens. É isso aí, gurisadinha marota do Narguiri Club. A gente vai deixar vocês com essa review. Espero que vocês gostem. Comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal do Narguiri Club. Deem o seu like ou joinha da galera. Compartilhem com quantas pessoas que vocês quiserem que vocês acham interessante mostrar isso pra galera. Hum... Favoritem o vídeo. Ajuda muito a gente, cara. Ajuda muito mesmo. Trazer sempre coisas novas. A gente fecha novas parcerias. Quanto mais gente ver, mais gente de outras marcas vem e outras lojas fecham parcerias com a gente consegue produtos melhores pra vocês e consegue dar mais informação pra vocês. É isso aí. Então é isso aí. Tchutchucos. Um abraço a todos. Um abraço aí, jovens. Até mais. Fui. Fala. Tchutchucos. Fala. Tchutchucos. Tchutchucos. Fala. Fala. Tchutchucos. 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 Tchutchucos.